Música Está no ar mais um Antenados na Geral, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Espero que esse programa possa abençoar muitíssimo a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre entendendo a trindade. Um assunto que ao longo desses dois mil anos aí, sempre está em alta, sempre está em debate. E hoje para participar do programa, eu convido ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, meu amigo e também foi meu professor de Romanos, Michel Medeiros. Opa, estamos aí. Entendendo a trindade, né? Eu não entendi ela até hoje. Então assim, se você entendeu, significa que você não entendeu. Verdade. Ele também que é professor de teologia, história, membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos, seja bem-vindo a Antenados. Graças e paz, muito obrigado pela oportunidade. Conforme o pastor Michel disse, é complicado, né? Entender, né? Mas fácil aceitar e adorar. Ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César. Prazer estar com vocês novamente e assunto que nunca vai ser encerrado. Hoje nós só vamos continuar. Ele também que é teólogo, filósofo, pastor Armando Ribeiro, seja bem-vindo a Antenados. A geral. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos lá, vamos conversar sobre aquilo que não dá para se conversar. Vamos lá então, já que ninguém sabe do assunto. Vamos tentar aqui então discernir um pouquinho sobre trindade. Muito bem, parece fácil entender o conceito da trindade. Porém, muitas pessoas ainda não entendem como se relacionam Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, vamos nos aprofundar mais nisso e entender todo esse mistério. Pastores, a gente sabe ali do Conselho de Nicea, Tertuliano, está até falando no intervalo sobre isso. Mas eu queria ouvir, primeiro, vamos começar aqui pelo início mesmo. Onde que começou, por que começou, qual foi a ideia inicial desse termo trindade, se ele mesmo não está na Bíblia? É um termo que foi criado para tentar discernir aí essa junção, essa aliança. Vamos lá, pastor Michel, o que você entende de trindade? E onde a gente pode encontrar a base bíblica para definir esse termo? Você já tem um conceito de trindade no Antigo Testamento, ele não é claro como é no Novo Testamento. Apesar da palavra trindade não aparecer na Bíblia, o conceito da trindade aparece. Então, a trindade foi um termo desenvolvido pelos cristãos dos primeiros séculos. No concílio de Calcedônia, que é o segundo grande concílio da igreja, o primeiro concílio foi o concílio de Nicea. No concílio de Nicea, os cristãos queriam entender sobre a divindade de Jesus. Ali você começa o debate sobre a trindade, porque Jesus é Deus? Essa era a pergunta deles. A resposta é sim, é Deus. Mas ele é Deus igual ao Pai ou ele é menor que o Pai? E aí eles discutem sim, é igual ao Pai. Bom, mas se Jesus é Deus igual ao Pai, então nós adoramos dois deuses? Não, adoramos um Deus só. E o Espírito Santo é Deus? É Deus? É uma pessoa? É uma pessoa. Mas então nós não somos monoteístas? Sim, somos monoteístas. E aí, cem anos depois, esse debate vai continuar no segundo concílio, o concílio de Calcedônia. Onde eles ali estabelecem a palavra trindade, que significa a tripessoalidade. São três pessoas em um único ser. Então essa seria a definição de trindade. Trindade são três pessoas em um único ser. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa e o Espírito Santo é uma outra pessoa. Eles três conversam, mas são um mesmo ser. Ou seja, nós somos monoteístas. Adoramos a um mesmo ser, a um mesmo Deus, com três pessoas. Isso é que é impossível de explicar. Que aí existe um diálogo bem filosófico sobre a diferença entre ser e pessoalidade. Aí eu não saberia desenvolver esse raciocínio. Agora uma compreensão errada, será que esse triteísmo, né? Será que eu vejo pessoas que acabam defendendo a trindade como se fossem três deuses, não compreendendo dessa forma. Vou começar aqui pelo Renato. O que você entende de trindade? Então, a leitura de trindade, ela é uma leitura cristã. Ela não é uma leitura efetivamente bíblica. Havia um esforço, houve um esforço muito grande, uma necessidade muito grande do cristianismo dialogar com um mundo romanizado. Um mundo que foi influenciado por um pensamento estoico. Então, como o cristianismo agora, ou a fé de Jesus, dos seguidores de Jesus, não se encerrou em Jerusalém, não somente aos judeus, mas foi para os povos gentios, o que aconteceu é que eles precisavam dialogar com esse grupo. Em 325, quando o cristianismo, na figura de Constantino, torna-se uma religião teoricamente oficial do império, isso faz com que agora eu tenha que dialogar, propor a eles uma leitura sobre Deus que seja compreensível a quem outrora só pensava de modo politeísta. Toda teologia, ela dialoga com o seu mundo. Se você for pensar, por exemplo, teologia da libertação, ela dialogou com problemas de confronto de classe. Se você pensar, por exemplo, teologia da prosperidade, ela dialogou com ascensão de poder aquisitivo. Então, ela dialoga com o mundo. Nos anos 80, a nossa teologia era extremamente escatológica, porque era um momento de crise que o Brasil vivia, o mundo, pronúncios de uma guerra mundial novamente, guerra fria, Irã-Iraque, todos aqueles confrontos, dificuldades, 800% de inflação, isso gerava um desejo de ir para o céu. Então, eu dialogava com o mundo daquela realidade. Quando você chega a um mundo romano, que é extremamente politeísta, que trata os deuses sempre de modo plural, como é que eu apresento uma proposta de um único Deus? A melhor pedagogia que foi constituída para dialogar com esse mundo chama-se trindade. É uma tentativa, um esforço quase sobre-humano de tentar explicar três manifestações divinas que aparecem na Bíblia. Um Cristo que se autodenomina Filho de Deus, que é tratado assim por seus seguidores, pelos seus redatores. Ao mesmo tempo, um Espírito Santo que é previsto desde o Antigo Testamento, é narrado nitidamente com suas inúmeras manifestações. E um Deus que atua na história. Eles identificam três manifestações. E agora eu preciso personificar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu sou politeísta. Eu preciso afirmar que só existe um Deus, porque mantém o Deuteronômio 6, verso 4, na Bíblia. Então, você tem uma problemática de um único Deus, que agora precisa ser entendido num mundo politeísta. A trindade, pedagogicamente, foi a melhor estratégia a ser utilizada para essa proposta de relacionamento com o mundo grego. Na verdade, você também tem algumas questões helenísticas dentro desse processo que a explicação da trindade, ela deveria vir responder também conceitos voltados à não-contradição. Porque como é que você pode dizer ter um Deus apenas e a diversidade de seres a partir desse Deus? Então, isso colocaria em xeque a própria essência de Deus na percepção do mundo, né? Ontem, ontem, eu estava lendo a exegese. Isso é tão forte que a patrista tenta defender isso. Tertuliano defende isso antes do Conselho de Nicea. Eu estava lendo ontem a exegese de... A leitura de Agostinho sobre o livro do Gênesis. E ele, de certa forma, ele faz a exegese do primeiro capítulo do livro do Gênesis, o primeiro versículo. Ele traduz ali os três representantes da trindade. Ele pega uma linguagem heloísta, que é ótima para trabalhar o conceito da trindade. Melhor do que a já vista, porque a já vista, a heloísta, é uma linguagem plural. E ele já, no seu princípio, no Gênesis, ele já vai traduzir que o Senhor é o Pai, o princípio, que seria o Aion grego, mas o princípio, nessa perspectiva, seria Jesus Cristo. E o Espírito que pairava sobre a Terra, esse Espírito é o Espírito Santo. Então, existe uma preocupação também de defesa da identidade cristã que também se constrói no Novo Testamento. Porque a identidade cristã vai ser construída a partir da ação de Deus sobre os homens, a ação de Cristo na salvação dos homens e a ação do Espírito Santo no sentido não só da consolação, mas também da fortaleza de fé da Igreja passo a passo. Ou seja, a Igreja não está destituída do seu Deus, ela não está órfã do seu Pai, o Espírito está com ela e o Espírito se manifesta nela, através dela. Então, esses elementos todos são muito importantes para o arcabouço que vai se formar a Igreja. A Igreja vai ser instaurada a partir desse tipo de relacionamento, Igreja e sua Deidade. Pastor Nilson, sua opinião também sobre o... É só pegar um pouquinho desse gancho mais histórico, né? E eu vejo também a questão da comunidade cristã. Ela adora a pessoa de Jesus, mas como a comunidade cristã, ela nasce do judaísmo, aí entra a questão de Deuteronômio, que vai falar que Deus é o único, né? Você começa a ter que analisar. Saber quem é Jesus é uma coisa. Agora, saber o que é Jesus é uma coisa distinta. Quem é Jesus? Jesus é o Messias. A comunidade cristã não tinha dificuldade com isso. É o enviado de Deus. Mas o que é Jesus? A natureza. Porque, desde o início, a comunidade invoca o nome de Cristo, ora a Deus em nome de Jesus e o adora. Então, se Jesus Cristo não é Deus, eles estariam caindo dentro de uma idolatria. Então, o que acontece? Você tem várias propostas. Não existe uma única proposta. Você tem os ebionitas, que acreditavam que Jesus Cristo era um profeta, que, pela sua moral elevada, pelo cumprimento da lei, ele foi escolhido. O Messias, ele se tornou o Cristo. Você tem uma proposta mais helenista, de que tem uma versão à matéria que vai trabalhar com a questão de que Jesus Cristo é Deus, mas não é homem. Que ele só tem a parte espiritual, não tem a parte física, que é o docetismo, que seria uma vertente do gnosticismo. Você tem aquelas propostas chamadas monarquianismo, que é o modalista, que é aquela visão de que Deus é um só, mas existem três manifestações. Ele vem como pai, depois foi, vem como filho, e aí morreu, ressuscitou e desceu como espírito, que é o chamado sabelianismo. E uma proposta muito forte que culminou no primeiro concílio de Niceia, que é a proposta de Ário, do presbítero Ário, que dizia que Jesus Cristo era o primeiro ser criado por Deus. Ele não tinha a mesma natureza de Deus, mas, através dele, todas as coisas foram criadas. Essa proposta, ela divergia com uma outra proposta de que Cristo é considerado verdadeiramente Deus, que é a defendida por Atanásio. O que vai levar, na verdade, é o primeiro concílio de Niceia, em 325, porque também tem uma questão ali por detrás política, que Constantino enxergou a igreja como uma nova religião, que manteria, ia manter o Estado, o Império Romano de pé, porque o paganismo já estava mostrando saturado, mas ele estava vendo um cristianismo fragmentado. Ele precisava que esse cristianismo tivesse uma cabeça, que tivesse uma unidade. Então, o concílio serve exatamente para poder unir os cristãos dentro de uma única proposta. Então, a proposta de Ário caiu, ficou a proposta que não é inventada por Constantino, muitas pessoas falam que a tendidade... Não, Tertuliano já tinha falado, no segundo século, sobre tendidade. A proposta que ficou considerada como sendo ortodoxa é a proposta de Atanásio, que é o que nós conhecemos hoje como a doutrina da tendidade. E substitui o verbo criar pelo verbo gerar. Gerar, perfeitamente. E isso também vai ter um desdobramento, porque não ficou totalmente resolvido com relação à pessoa do Espírito Santo. Aí vem um segundo concílio, que é de Constantinopla, em 381, porque vai cair na situação que se o Espírito Santo é Deus e se é uma pessoa. Aí o concílio de Constantinopla reafirma o concílio de Nicéia, confirma o credo niceno e acrescenta algumas informações sobre a questão da pessoa do Espírito. Mas, agora que está definido que Jesus Cristo é Deus, fica uma outra pergunta. Como é que se comunica essa relação da divindade de Cristo com a sua natureza humana? O concílio de Éfeso, lá em 431, para discutir sobre essa natureza, essa comunicação da natureza humana e divina, que não se resolve no concílio de Éfeso e se estende ao concílio de Calcedônia, que é o último, 451, o último concílio no sentido de Cristologia e de Trindade, onde fica definido que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que sua natureza não se confunde, que ela está unida perfeitamente. E é aquilo que nós, protestantes, também recebemos como herança latina e a Igreja Ortodoxa também aceita. Então, podemos dizer que católico, ortodoxo e protestante estão unidos nesses quatro primeiros concílios, reafirmando essa mesma fé. Maravilha. Eu gostaria de saber se existe uma hierarquia entre eles, porque a gente fala na relação de pai, filho e Espírito Santo, ah, eu tenho que orar ao pai em nome do filho e o auxílio do Espírito Santo. Mas essa resposta eu vou deixar para o segundo bloco, viu? Isso é só para deixar água na boca de vocês aí, que estão nos assistindo, gostando, anotando. O nível está altíssimo aí, estamos falando de doutrina da trindade, viu? Fique ligado, não sai daí, que Antenados na Geral volta já, já! Antenados na Geral, você está de volta para o segundo bloco, quero incentivar você a sempre participar conosco. Visite agora mesmo a página no Facebook, nós temos os recortes dos melhores momentos ali, para que você possa compartilhar, divulgar o Antenados na Geral. Além de termos também um canal no YouTube, onde você pode ali rever toda a programação. É importante que você participe. Eu sempre digo aqui que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, a sua participação, a sua presença. Muito bem, pastores, vamos lá. Existe hierarquia na trindade? Pai, filho e Espírito Santo é um, né? É um só, mas e a relação com a trindade? Eu posso orar em nome de Jesus? Eu posso orar em nome do Espírito Santo? Eu posso orar em nome do Pai? Como que os nossos telespectadores agora têm que se relacionar com a trindade? Então, muito boa essa pergunta, Pablo, porque sempre parece haver um sentimento de hierarquia. Mas não existe uma hierarquia na trindade. O termo técnico, teológico, é que existe uma economia na trindade. Ou seja, cada uma das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem um lugar na trindade. Se eles são uma mesma pessoa, na verdade, um mesmo ser, são três pessoas diferentes, mas um mesmo ser. O mesmo Deus, eles são iguais em poder, eles são iguais em autoridade. Eles são iguais em divindade. Então, o Pai não é maior que o Filho. O Filho não é maior que o Espírito. Os três são iguais. Aí alguém pode dizer, não, mas está aqui, ó, Jesus dizendo que o Filho se submete ao Pai. É verdade. Mas no período em que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, esteve encarnada, Ele se submeteu à lei, né? Ele se submeteu às regras da natureza. Então, antes da crucificação, da sua morte, da sua ressurreição, Ele estava numa posição de submissão ao Pai, porque Ele estava cumprindo o papel do segundo Adão. Qual era o papel do segundo Adão? Cumprir todas as leis e as regras que o primeiro Adão não cumpriu. Então, como ser humano, Jesus, para nos redimir, Ele precisava fazer o papel que o ser humano não consegue fazer. Se submeter ao Pai, se submeter à lei e tudo mais. Agora, quando Ele ressuscita e volta ao céu, Ele sai da condição daquele homem que resgata no seu comportamento a salvação humana. E Ele se coloca em um outro estado, um estado de glorificação. Então, eles combinaram, existe uma outra doutrina na teologia chamada o conselho da trindade. O conselho da trindade foi uma reunião que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram antes da fundação do mundo. E onde eles discutiram o que eles fariam no papel da criação, no papel da queda e no papel da redenção. E aí, eles combinaram. É óbvio que essa é uma elucubração da teologia, né? Ninguém viu essa reunião e não existe uma ata. Não existe uma ata dessa reunião. Sendo feita antes da criação. É. Mas é como se fosse um combinado que eles fizeram. De quem é o papel, a ideia da salvação. A ideia, o plano da salvação é do Pai. O Pai planejou. Quem vai executar o plano da salvação? Ou seja, quem vai ser crucificado para salvá-los? Jesus, o Filho, a segunda pessoa da trindade. E quem vai aplicar essa salvação na vida dos homens? O Espírito Santo. Efésios 1 fala exatamente isso, né? O Pai escolheu, o Filho morreu, o Espírito Santo aplica, né? Aplica a obra da salvação no coração, na vida dos homens. Então, isso é o que se chama de a economia da trindade. Onde cada pessoa tem o seu papel. Mas não existe uma hierarquia. De fato, o Pai não é maior que o Filho, não é maior que o Espírito. Eles são iguais em poder, autoridade e divindade. Renato? Renato está coçando a cabeça aí. Eu senti que ele ficou incomodado com todos os temas da teologia. É porque, assim, eu persisto na percepção pedagógica. Eu não sei o quanto a trindade ajuda nesse quesito. Por exemplo, um dos grandes empecilhos para a gente pregar, por exemplo, ao mundo islâmico é a impressão de que somos politeístas. Por exemplo, a ilustração que se apresentou, que nos é esclarecedor, mas para um ouvinte, por exemplo, árabe, ele fala assim, não, vocês são politeístas. Não, existe uma linha cristã que não é trinitariana. É, é unicista, né? É unicista. É porque, assim, o... Os textos muito de Jeová são arianos. Por exemplo, o texto de Mateus 28, 19, né? Lá, ele até o século IV, ele era diferente. Eusébio de Cesareia cita esse texto dizendo, portanto, ide, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em meu nome. Então, fazei discípulos de todas as nações, batizando em meu nome. Quando ele, assim, os elementos que constituem a trindade, eles são sempre elementos tardios, após o século IV. Mas a questão da Didaquê, ela é um documento que fica entre década de 90, né? Assim, depois de Cristo e 110. De 90 a 110. E na hora que vai falar do batismo, ela usa a fórmula trinitariana. Então, mas já surgiu muitas discussões que isso é um acréscimo posterior. As documentações anteriores são diferentes. A Sibília Tibortino, que é do século IV, ela trata exatamente como o batismo, a fórmula batismal é só em nome de Jesus. Você vai encontrar, por exemplo, os batismos que acontecem em atos dos apóstolos, estão só em nome de Jesus. Mas quando eu te ouço falar, desde a sua primeira fala, me dá a impressão de que você não enxerga na Bíblia três pessoas da divindade. É verdade? Não, não é que eu não enxergue três pessoas de uma divindade. Eu faço uma leitura a partir de uma percepção de teologia bíblica, não de teologia sistemática, que é uma discussão de teologia sistemática. A percepção da teologia bíblica vai tentar entender o indivíduo daquele período, como ele enxerga o mundo. E uma das grandes defesas do judaísmo antigo, até hoje é, é a unidade divina. A palavra errada, que dá a ideia de... É uma pergunta que eu queria te fazer. É uma palavra indivisível. É todo ser que é impossível de ser fragmentado. E a gente consegue começar a construir uma discussão fragmental sobre Jesus. Por isso que a minha leitura sobre, quer seja a unidade, quer seja a trindade, ela está muito mais no campo de uma pedagogia para a comunicação do que do esclarecimento de quem é o próprio Deus. Eu acho que vale a pena a gente citar aqui, até para o esclarecimento de quem está vendo, citar textos que falam sobre a trindade. Porque eu entendo, por exemplo, um árabe ouvir a gente e dizer, esses caras são politeístas, apesar de não sermos. E eu entendo que a gente fala da divindade de forma fragmentada e parece que no Antigo Testamento os judeus não têm essa ideia. Mas aí a gente pega alguns textos, por exemplo... Façamos o homem... É, Gênesis, capítulo 1. Deus falando, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Ele fala no plural. O próprio Gênesis, na Torre de Babel, desçamos e ali... Desçamos e convidamos. Deus sempre se refere a ele... E Isaías também, né? No plural. Mas aí você tem algumas teorias. Quem dá por nós, né? Pois é, aí você tem algumas teorias. Uma, por exemplo, do livro de... Meu Deus, aquele escrito judeu, que ele cita os anjos como sendo co-criadores. Enóquio. Obrigado. O livro de Enóquio. Ele viaja toda... Ele diz que ali Deus está falando com os anjos. Mas é óbvio que a teologia vai dizer que não. Por quê? Os anjos não participaram da criação. Os anjos são criatura. Eles não criaram junto com Deus. Existe uma outra teoria de que Deus está usando ali o plural majestático. Ah, o escritor de Hebreus é muito interessante. Assim como você fala, a vossa majestade e tudo mais. Só que no hebraico não existe plural majestático. Ou seja, ele só pode estar falando com ele mesmo no plural. Isso significa que existe mais de uma pessoa na Trindade. Ou seja, Deus é uma comunidade de pessoas. Esse é o mistério. De certa forma, o escritor de Hebreus também, quando ele vai tratar o tema de Jesus Cristo com relação ao senhorio dele, na passagem aqui no segundo capítulo, a partir do versículo 8, ele levanta um pouco sobre essa questão do esvaziamento. O mesmo esvaziamento que é citado por Paulo acerca de Cristo, quando ele levanta o seguinte, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. É uma relação que, a princípio, ao ser observada, se parece inferior, mas ela não é inferior, ela é de uma outra missão. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou a não ser, não lhe fosse sujeito, contudo, hoje, ainda não vemos que todas as coisas estão submissas a ele. Observamos, porém, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus. Isso, às vezes, na leitura, isso, às vezes, é complicado para o leitor, porque nós sabemos que os anjos estão numa classe hierárquica abaixo de Deus. E quando se fala Jesus abaixo dos anjos, normalmente, se tem a tendência, então, na verdade, Jesus, então, está abaixo dos anjos. Mas não, isso é uma correlação... Humiliatório. É, exatamente. É uma correlação, inclusive, à nossa própria criação, que fomos criados um pouco abaixo dos anjos. Então, o escritor de Hebreus está querendo colocar ali, é a agência de Cristo como homem. Tá? E vamos lá, o termo trindade veio do Novo Testamento, mas o judeu que se converteu a Jesus, a Yeshua, como é que ele interpreta essa definição de trindade? Ele aceita? Depende do ramo. Há uma pluralidade muito grande no cristianismo quanto no judaísmo, né? Você, por exemplo, o judaísmo messiânico, talvez seja o que você está se referindo, o judaísmo messiânico tem tendências unicistas e tendências trinitaristas. Por exemplo, o Dan Justen, que é um dos mais antigos, ele é trinitarista. O Joseph Schullam, que talvez seja a maior autoridade em judaísmo messiânico que eu conheça, ele é de Jerusalém mesmo, a congregação dele é lá, a Netívia, ele é trinitarista. Eu já tinha feito leituras anteriores dele, é unicistas. O Marcos Abraão, que hoje já apostatou, ele é unicista. Então, assim, o ensinamento de Sião é trinitarista. Então, existem tendências diferenciadas. A questão é que no primeiro século, você não tem, não existe uma preocupação de provar que Jesus é Deus. No primeiro século não há essa preocupação. Há de tentar provar que ele é homem, que ele é humano. Isso é uma das preocupações. Você encontra lá em João, não é a discussão assim, se alguém não disser que ele veio em carne, esse não é um profeta reconhecido. Então, assim, a ideia de que provar que Jesus é homem por causa do pensamento de origem gnóstica, onde o corpo dele é ectoplasma, uma coisa assim, é substância aparente. Exatamente. Então, essa leitura é uma necessidade de provar que ele é homem. A preocupação no primeiro século é provar que ele é homem. Enquanto que a preocupação do século IV é mostrar que ele também é Deus. Eu diria até mais, não só comprovar que ele é homem, como também no primeiro século a preocupação da igreja é sobreviver. As pessoas, às vezes, esquecem o milagre da existência da igreja. Porque, sociologicamente falando, dentro de uma observação, nós temos todos os padrões necessários para confirmar que como a igreja cristã conseguiu sobreviver. Está certo? Então, você tem elementos muito fortes acerca... Daí, as questões, por exemplo, de desespero, inclusive, com o qual Paulo tem que explicar a igreja de Corinto, a igreja romana, ele tem que explicar o seguinte, calma, ele está vindo. Havia um certo desconsolo na igreja num certo momento acerca da volta de Cristo. Por quê? Porque a igreja está passando por problemas seríssimos. Não só com o Nero, mas depois, mais à frente, a igreja vai ser perseguida. E mais, ela começa a ficar órfã dos seus apóstolos. Então, esse vazio dos apóstolos dentro da história da própria igreja faz com que, cada vez mais, ela tenha que se reencorpar, fazer uma releitura. A gente não pode negar que a igreja faz uma releitura de Jesus Cristo. A igreja não está fazendo a mesma... Continua fazendo. E ela está fazendo essa releitura até hoje. Agora, o que é interessante, Armando... Eu quero ouvir também o Nilson, o Michel. A gente vai precisar para um break que a gente estourou um minutinho, mas eu passo para o Nilson e depois a gente ouve o Michel também. Se você que está gostando aí, tu vê que o papo está bem bacana mesmo. Espero que você esteja gostando, sendo muitíssimo abençoado e edificado. Iremos para um breve break, um rápido intervalo, mas Antenados volta já, já. Antenados na Geral, está de volta ao som do Salomão do Reggae. Muito bem, olha aí. Som bom, né? Bem atual, bem evangelístico, bem bacana. Você que assiste o Antenados na Geral, aproveita, anota o nosso telefone aí que passa debaixo da sua telinha, anota, salva, manda um recado para a gente aqui, perguntas, temas, grava um vídeo no WhatsApp, nós queremos a sua participação. Inclusive, visita lá também o nosso site, www.boasnovas.tv. E agora, estamos aí na digital 5.1, o canal. É bacana demais, estamos em expansão. O mundo, há um mar de gente aí nos vendo e nos ouvindo nesse momento agora. Pastor, eu acabei te cortando, Pastor Nilsson, vou pedir para que o senhor possa concluir aí o pensamento. É, eu entendo essa questão como revelação progressiva. A Bíblia, é claro que você tem a revelação até do próprio Cristo lá em Gênesis, mas não está claro. quando você tem lá o chamado Proto-Evangelho, que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Eu gosto de ilustrar da seguinte maneira, como se você colocasse um objeto em cima de uma mesa e colocasse um lençol e fosse, aos poucos, o quê? Tirando, você sabe que o objeto está completo ali embaixo, mas você vai vendo parcialmente até você ter o objeto totalmente revelado. Então, é claro que hoje nós sabemos muito mais que Abraão do que Moisés, do que Adão, do que qualquer outro no Antigo Testamento. Então, eu acredito que o judeu ali não tinha essa compreensão realmente da pluralidade de pessoas no ser de Deus. Mas parece, por uma leitura daquele que já viu a história, já teve contato com todos os profetas, que existem sinais dessa revelação. Você vai lá, Deus primeiro fala, sou Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, não há ali uma revelação completa? Possivelmente, Abraão não era um monoteísta, era um enoteísta, ele acreditava em outros deuses e começou a ter um contato com Deus como sendo o Deus verdadeiro. Até que essa compreensão de Israel de que não existem vários deuses, que só existe um Deus, é algo que vai de forma palatina, é algo devagar. Você já tem lá em Moisés uma revelação um pouco mais plena. Você já vai tendo, ao longo das Sagradas Escrituras, Deus se mostrando, se tornando mais claro. E quando chega no Novo Testamento, a pessoa do filho, principalmente por ocasião do batismo, você tem um pai falando, o Espírito Santo vindo, se manifestando em forma corpórea de pomba, e ali Jesus Cristo sendo batizado por João, você tem a imagem dessas três, não vou dizer três pessoas, mas ali no caso da pomba é apenas uma manifestação. Posso dizer que o Espírito Santo é uma pomba. Mas eu acho que essa questão vai ficando clara à medida que o tempo vai passando e necessidade de refletir sobre vai se tornando cada vez mais real. Como, por exemplo, Cristo é adorado nas comunidades primitivas. Isso é um problema, porque se Cristo é adorado, foi o que levou a Atanásia a vencer o Ário. Porque Ário admitia adoração, ele não negava adoração a Cristo. O problema de Ário é porque se Deus é imutável, o Deus que se manifesta na história, ele sofre imutabilidade, ele está sujeito a mudanças, a transformações, porque ele se tornou homem. Mas Ário jamais ia negar a adoração a Cristo, porque era uma prática desde a igreja primitiva. E aí fica o quê? Bom, se Cristo não é Deus, então somos idólatras. Estamos praticando uma idolatria. E você vê, por várias passagens nas Escrituras, uma adoração sendo feita a Jesus. E ele não repreende. O próprio autor de Hebreus, eu pensei até que o irmão ia fazer a leitura, acho que é no verso 8, não sei, né? Que diz que aos anjos, Deus ordena que o adorem, né? E você vê Cristo sendo adorado também ali naquela passagem do envio, né? Da grande comissão. E vários outros textos, Cristo não repreende, né? Ele não faz nenhuma questão de não ser adorado. Quando você lê Isaías, quando Deus diz que a glória dele não divide com o outro, quando diz que nenhum outro Deus há além dele, como que a gente vai entender isso quando o João vai dizer, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? Então, se Cristo é Deus, ele é um Deus menor? Se é um Deus menor, é um Deus falso? Aí você tem essas questões. Então, eu entendo que a revelação é progressiva e que, é claro, no quarto século, o debate ali que se tornou muito mais forte por conta de várias situações, de várias propostas e até uma ameaça, uma fragmentação do cristianismo, a doutrina da trindade, ela não é inventada, mas é um termo técnico para tentar explicar um fenômeno que está presente nas escrituras. E quando se fecha no quarto século ali a definição de trindade, após o quarto século, houve uma distorção em relação a esse termo ou permanece até os dias de hoje? Qual o tipo de distorção ocorreu com relação à definição de trindade? Logo depois, não houve ninguém que se levantou contra o conceito de trindade. Você tem um cristão expoente ou outro que discordou. Por exemplo, do que eu lembro, não sei se os colegas lembram de outro, tem um cara no século XVI chamado Miguel... De Cerveto? Miguel de Cerveto. Ele não acreditava na trindade. Calvino resolveu o problema. Calvino resolveu o problema. Ele não acreditava na trindade. Ela lavou as mãos ali. É, indo no século XVI e ele era protestante. Sim. E os protestantes, a igreja especificamente a Suíça, a igreja de Calvino, condenou ele à morte. Lembrando que ele já era condenado em vários países, né? Sim, ele sai na Espanha e ele vai morrer justamente porque ele vai ouvir um sermão de Calvino. Ele quer ouvir um sermão de Calvino e ele vai para a Suíça. Só que quando chega lá, ele entra na igreja no domingo de manhã e dizem, pô, aquele ali não é o Cerveto, né? É, é o Miguel de Cerveto. E aí, é, pô, o cara é herégeo, ele está condenado a serm de ele. Circulação sanguínea foi ele que descobriu. Foi ele que descobriu. Ele é o médico. Pois é. E aí, enfim, ele foi condenado à morte por causa da heresia de não crer na trindade. Então, já era um consenso, sempre foi um consenso na igreja, surgiu um herégeo ou outro, mas a igreja identificou como herégeo. Hoje tem vários. E na época é... Testemunho de Jeová. Eles não creem na trindade de Jesus e eles não creem também na trindade. Trindade. Alguns acreditam que Jesus veio atender um legado apenas. Ele deixou a glória, esvaziou-se da sua glória, não deixou de ser deu, mas esvaziou-se da sua glória e defende que ele veio atender um legado. E isso tem confundido muitas pessoas. Chegou lá na igreja, um rapaz querendo ensinar isso. O primeiro evangelho... Perdão. O evangelho de João, no seu primeiro capítulo, já acontece isso completamente. Porque quando ele fala de verbo, a saber, a igreja ortodoxa entende essa passagem não como verbo, mas sim como sabedoria, mas na perspectiva cristã, protestante, católica, é tomado como verbo. E dentro da tradução no grego, ele não estava colocando assim no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. É colocado como Deus, a palavra estava face a face com Deus. E é muito bem construído isso porque ele, a palavra, estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe não teria sido feito. Então, está sendo dado a João, o argumento de João está colocando a mão na perspectiva cristã e na pessoa de Jesus Cristo, também o exercício da criação. Então, cai por terra esse tipo de alegação. Não há apenas a... Eu percebo assim, eu brinco muito com o pastor Michel, eu tenho um problema sério quando eu vou fazer a exegese e eu leio algumas passagens nas cartas, cartas paulinas, cartas de Pedro, João, e eu, quando estou lendo, ao mesmo tempo, eu falo, o que Jesus pensa sobre isso? E eu estou sempre contrapondo com a hermenêutica em Jesus Cristo. O que existe como fenômeno, eu acho, que é um fenômeno perigoso na minha visão, é, sim, uma ascensão no século XX, principalmente, do Espírito Santo sobre as outras duas pessoas. Você vê uma percepção muito clara das pessoas buscando o Espírito Santo, não necessariamente o Espírito Santo, mas aquilo que ele pode lhe dar. E buscando o Espírito Santo, não por aquilo que ele pode lhe dar. É a religião da magia, né? Exatamente, pela contramão do que ele pode lhe dar, porque na diversidade de dons, os dons maiores são o dom de ensino, o dom da palavra, e o pessoal que quer saber mais é do dom de línguas, quer dizer, o pessoal que quer a fenomenologia que se instaurou na igreja cristã. Hoje a gente sabe que, tem uma frase que eu ouvi, não sei se foi um puritano que disse, que onde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia. E quando, em relação à ênfase, quando a gente enfatiza muito uma só pessoa da trindade, por exemplo, tem igreja hoje que enfatiza muito o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, muita ênfase. Existe, Renato, erro ou pode enfatizar uma só pessoa da trindade? Eu não vou chamar de erro, mas eu vou dizer que a minha religião é cristológica, é cristocêntrica. Desde a primeira letra, o primeiro bete da Bíblia, até o final de todo o Novo Testamento, eu vou tentar enxergar Jesus. Cristo como centro. Eu vou tentar encontrar, a minha religião é cristocêntrica, né? Eu não levantar, discutir bandeira de trindade, a dar além disso, a figura de Cristo para mim é muito essencial. Você tem religiões, você tem denominações, movimentos religiosos teocêntricos, muito firmados, por exemplo, na pessoa do pai, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová, com devido respeito, porque eles têm méritos magníficos, até em sua teologia, mas assim, eles são muito teocêntricos. Enquanto um outro movimento é muito espiritocêntrico, né? Você vê hoje essa movimentação de uma religião mágica, uma religião mística, mas pouco ética. Enquanto que eu, Renato, eu digo que a minha religião é cristológica, porque eu precisava de um referencial, de um indivíduo, que eu olhasse para ele e tentasse entender o que eu deveria fazer com a Bíblia. E eu só encontro isso em Jesus. O Espírito Santo é transcendente demais para eu entender. Deus é inacessível demais para eu entender, porque o caminho que eu chego até Ele é através de Jesus. Então, o que eu entendo sobre Deus está em Jesus. A minha leitura sobre o que... a minha compreensão sobre fé, o que o Renato deve ser como indivíduo, como é. É a chave hermenêutica. E além de tudo isso, é entender que o retorno do Messias, o retorno de ascensão, o dia final, o Yom Radim, não é um dia que o Espírito Santo volta. Não é um dia que o Pai volta. Mas é um dia em que o meu noivo volta. Então, a minha expectativa é cristocêntrica. Então, é importante enfatizar o Filho Cristo na nossa teologia sempre. Porque o papel do Espírito Santo na economia é levar ao Filho. É convencer a aceitar o Filho, é mostrar o Filho, é revelar o Filho. Então, qualquer teologia em cima do Espírito Santo que não leva para a Cristologia, que não tem Cristo como centro, ela é equivocada. É porque, como a gente falou no início sobre a hierarquia, parece que tem uma hierarquia. A gente pode falar... A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, quem envia o Espírito é o Filho. É o Filho. Então, quando a gente diz... A gente cai da discussão da filhóquia lá do... Quando a gente diz vem Espírito Santo, você está pedindo... Ao Filho. Você tem que pedir ao Filho. Senhor, envia o Espírito Santo. Porque quem envia o Espírito Santo é o Filho. O Pai envia o Filho, o Filho envia o Espírito. Isso fica claro ali em Atos capítulo 1, por exemplo. Eu acho que Atos capítulo 1 é bem interessante, porque... Acho que até o termo Atos está equivocado, né? Porque, assim... Atos do Espírito. Atos do Espírito, na verdade, é Atos de Cristo. Atos de Cristo. Atos de Cristo glorificado. Alguns dizem que é Atos de Paulo, né? Forçação. Ou de Lucas. Mas, agora, por exemplo, o Lucas vai escrever o Evangelho, né? Ele vai dizer isso, né? Que fez uma pesquisa e tal. A cerca daquilo que Jesus fez e ensinou. E agora, você, em Atos, Cristo subiu. E agora? Como que vai ficar? Que a expectativa é que Cristo voltasse logo, mas não voltou. E aí? Como que fica a comunidade? Então, o Espírito vem para quê? Para dar continuidade ao ministério de Cristo. Só que agora, não Cristo encarnado, mas Cristo glorificado. Porque o papel do Espírito é que a obra de Cristo continue até a sua volta. E isso é interessantíssimo. Ele quer ouvir o Armando também, mas vamos para um break. Temos mais um bloco ainda aí, para você ser muito abençoado, viu? Quarto e último bloco, não perca. Antenados, volta já, já. Antenados, na geral, está de volta para o quarto e último bloco. O papo sempre muito abençoador. No último bloco, falamos aqui sobre a ênfase da trindade. Igrejas que enfatizam o Pai, outros que enfatizam o Espírito. E nós aqui estamos definindo que a nossa ênfase é Cristo. Nosso Evangelho é cristocêntrico. Cristo como chave hermenêutica. Passar aqui para o meu amigo, o pastor Armando, para falar um pouquinho também sobre essa ênfase. É, ainda reverberando o que o Renato está falando, quando a gente abre o livro de Atos, no capítulo 1, normalmente a gente tem a tendência de dar ênfase à resposta de Jesus Cristo, que é sobre o Espírito Santo. Mas, na verdade, existia, e eu volto de novo a essa tecla, uma ansiedade diferente que dá origem a essa resposta, que está no versículo 6, quando é colocado que vem a pergunta dos apóstolos, daqueles que estão seguindo Jesus, ao consultá-lo, diz o seguinte, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Aí já é uma visão do Cristo Messias, da restauração, porque Jesus está presente, não é nem da volta, mas é este, esse exato momento. E aí Jesus faz todo um prólogo para depois explicar a eles que deixariam o Espírito que seria o consolador e também o construtor da fé cristã. Por que a minha preocupação se dá neste sentido? Porque Jesus Cristo é um marco referencial. Você não tem, por exemplo, o Espírito Santo histórico, você tem a avaliação do Cristo histórico, falou-se aqui do islamismo, o islamismo olha para Jesus Cristo e o vê como profeta. O judaísmo o entende também assim. Quer dizer, então, é uma figura que esteve conosco, nós acreditamos que está conosco espiritualmente, mas é esta figura que faz a construção, inclusive da consolidação da trindade. Chego a este extremo, dizer que a igreja cristã, ela vai discutir a trindade porque ela está discutindo, primeiramente, Cristo. A trindade vem como uma resposta à pessoa, à cristologia, a uma perspectiva cristológica dos primeiros 500 anos da igreja. O fato é que, depois que isso é explicado, a igreja começa a trabalhar muito mais o que? Os elementos eclesiológicos. Na própria reforma, você tem a discussão acerca da graça, você tem a questão através da soberania de Deus, da soteriologia, mas você tem também uma discussão muito forte sobre eclesiologia. Quer dizer, já se dá mais tempo, se discutia o papel da igreja a partir de quem? Não do Espírito, mas de Deus, mas de Cristo. Então, essa questão é sempre muito boa a ser abordada. Bacana. Então, vamos pegar já nesses três blocos que a gente debateu aqui, assuntos que foram bem bacanas aqui. Cada um colocou uma opinião e acredito que o nosso telespectador está até um pouco esclarecido sobre isso, mas vamos fazer um fechamento bacana aqui para que a gente possa... Vamos tentar fechar esse assunto de forma que a pessoa que está nos assistindo possa sair dali com uma compreensão mais clara em relação à trindade, sem tirar, sem confundir muito. Vou começar aqui pelo Michel, que a gente tem pouco tempo, mas vai lá. Michel. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar para quem está assistindo a gente é que você sempre... Ou seja, se Deus é trino, se essa não foi uma invenção do concílio, de Nisseia, de Calcedona, seja lá de onde for, se a Bíblia apresenta Deus como três pessoas, então isso está desde o Antigo Testamento. E a gente vê algumas manifestações de trindade no Antigo Testamento. Você tem um salmo, por exemplo, que eu esqueci qual é, que é maravilhoso, onde o salmista diz, beija o filho para que não se irrite o pai. A ideia de que existe um filho de Deus, e claramente o salmo está se referindo a Deus, e ele está dizendo que para que o pai não se irrite, você precisa beijar o filho. Só existe uma maneira de nós termos relacionamento com o pai é por meio do filho. Que o pai, a ira dele para com a gente, para com o homem, ela é pacificada quando a gente se une, e se amazia ao filho dele. Você tem, por exemplo, no Novo Testamento, o Senhor Jesus dizendo que os homens do Antigo Testamento conheceram ele. Jesus vira para os judeus e diz, olha, Abraão me viu e creu. Você tem Hebreus capítulo 11, por exemplo, dizendo que Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo a vergonha de Cristo à glória do Egito. Opa, pera lá. Como é que Moisés preferiu a vergonha de Cristo? Porque ele esperava o Messias, ele sabia que o Messias que viria era Deus. E quando ele se recusou à glória do Egito, ele estava se unindo a Deus. Mas na figura da humilhação de Cristo, já no Antigo Testamento. Então, você tem muitas manifestações de três pessoas em Deus. Como o pastor falou, no batismo de Jesus, vem uma voz do alto, que é claramente a voz do Pai. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Então, você tem ali Jesus, o filho, sendo batizado. Você tem a terceira pessoa da trindade, que é a pomba, né? O Espírito Santo desce em forma de pomba e você tem a voz no alto do Pai. As três pessoas estão muito bem distintas ali, né? Pois bem, esses são os exemplos bíblicos que eu gostaria de mostrar para provar que existe mesmo uma definição de três pessoas em um mesmo Deus. Então, o concílio de Nicea diz o seguinte, que essas três pessoas, elas são imisturáveis. Ou seja, o filho não se mistura com o Pai, não se mistura com o Espírito. Você olha para o Pai e você diz, é o Pai, não é o filho. O filho é o filho, não é o Espírito, não é o Pai. O Espírito não é o Pai, nem é o filho, é o Espírito. São três pessoas distintas. Eles conversam entre si. Jesus orava ao Pai e dizia que ia enviar o Espírito quando ele subisse, né? Mas eles são também inseparáveis. Ou seja, eles são imisturáveis e são inseparáveis. Então, o Felipe disse, Senhor, só nos resta uma coisa, que o Senhor nos mostre o Pai. Jesus vira para ele e diz, mas há tanto tempo eu estou contigo, você não me conhece ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quem revela o Pai é o filho. Ou seja, eles são inseparáveis, mas também são imisturáveis. São três pessoas, mas um único ser. Maravilha, Renato? Eu acredito que, além de trindade, além de unidade, nós precisamos entender que temos o Espírito. Que nossa oração só pode ser destinada a Deus. E que as nossas orações são feitas em nome de Jesus. Porque Ele garantiu que aquilo que pedíssemos em nome dEle, o Pai nos concederia. Que essa seja a nossa relação com Deus. Eu gostaria de trabalhar essa questão de uma forma um pouco, talvez, poética. Quando a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus é amor antes mesmo da criação. E para que Deus seja amor antes da criação, é necessário que haja um objeto a ser amado. Então, já talvez ache um indício de que Deus, antes da criação, já tinha uma relação. Uma relação com quem? Se não havia ninguém ainda criado. Então, a pluralidade de pessoas no ser de Deus. Que podemos dizer que Deus, Ele amava de uma forma intra-trinitariana. Ou seja, uma relação familiar. E quando Deus quis extrapolar esse amor para fora de si, Ele criou a humanidade. Então, Deus, quando quis ter uma outra unidade, Ele fez o homem. Quando Deus quis ter uma outra comunhão, Ele criou o homem. Quando Deus quis relação para fora de si mesmo, Ele criou o homem. Então, na verdade, nós somos resultado desse amor de Deus que extrapolou para fora de si. Deus amava em si. A trindade é uma comunidade, é uma família. E a gente pode, tranquilo e calmo, defender a família como criação de Deus. Porque ela reflete aquilo que Deus é. Uma relação. E uma relação de amor. Maravilha. Para finalizar. Uma das questões que pouca gente liga à questão trinitariana é a tentação de Cristo. Onde uma das claras propostas do diabo a Cristo vai contra aquilo que Jesus teria que fazer com o Messias. E, ao mesmo tempo, ela corrobora com aquilo que Deus colocou como Messias e que está aqui no livro de Salmos. Quando fala sobre o Messianato, eu falo que proclamarei o decreto do Senhor e Ele me disse, Tu és meu filho e hoje te gerei. E eu te darei as nações como herança e com fins da terra como a tua propriedade. No ardil de Satanás foi tão forte que uma das questões colocadas é justamente uma promessa que o Pai deu ao Filho. Quer dizer, de uma certa forma, querendo ou não, o diabo talvez entenda que existe também uma trindade. Uma brincadeira à parte que eu estou colocando aqui. Mas isso é especialmente para nós entendermos, para cada um de nós. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Foi uma bênção o programa de hoje. Muito enriquecedor. Você que está aí assistindo, Deus abençoe. Um beijo grande e até a próxima. Música Música Música